Aí galera, sistema KM2, beleza? Boa tarde. KM2 para o Brasil. Ele tava aqui quase agora fazendo o Vectrão, né? Vectrão. Saímos pra testar o Vectar do Carlos. Hoje é que dia? Hoje é? Você nem sabe que dia que é hoje. Hoje é dia 13. Eita, hoje é dia 13. Dia 13. Olha galera, dia 13. Olha aí, ó. Quanto que deu o carro do meu amigo aqui, ó. 19.3. Ó. Olha a minha mãozinha aqui, ó. Não vai pegar mais, né? Tá bom, não vamos judiar. Hoje é dia 13 do 4 de 2021. Exatamente agora é meio-dia e 41. Saímos pra testar, o teste foi urbano, correto? Correto. O teste foi feito com o ar-condicionado desligado. Mostra a gasolina aí, meu querido. Hoje eu não esqueci, eu peguei a gasolina. Beleza? Saquei a gasolina. Carlos, fizemos o teste. Urbano. Você confirma isso? Confirmo. Componho a instalação toda. Confiei. Pegou o aparelho na mão. Peguei o aparelho na mão, vi tudo. Nem queria testar. Não queria testar, não. Eu falei pra ele que confiava na segurança do trabalho dele. Não precisava testar. Mas ele é teimoso. E aí quis fazer o teste. Pois é, mas a minha termosinha deu certo, né? Porque assim, nós vamos abrir loja em cada canto desse país aqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E todo carro vai ter que testar. Porque a gente começou assim, testando devagarinho. E vamos testar e comprovar. Porque o KM2 é para o Brasil. E o pessoal sabe que aqui no Brasil tem muita malandragem. Muita coisa que é por baixo dos panos. Muitos negócios. Só que a gente está trabalhando certo. Seu Carlos, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou trabalhando com a seguinte coisa. Lá na nossa bandeira. Não estou falando isso aqui para me engrandecer não, tá? Porque nós somos brasileiros e temos que honrar o nosso país. Exatamente. Nós estamos enfrentando uma situação bem difícil aqui no nosso país. Por conta de uma tanta situação de gente ruim que tem. De gente malanda. É gente que engana os outros. Já começa lá em cima, né? A politicagem danada e tanta coisa. Mas na nossa bandeira, galera, está escrito aí, ó. Ordem e progresso. O problema é que as coisas estão invertidas, né? É ordem para nós e progresso para eles, né? Mas se você se propor a fazer um trabalho sério, honesto. Seja qual for a tua profissão, seja qual for o que você for fazer. Fazer com seriedade. Viver isso aí que está escrito na bandeira. Ordem e progresso. Faz com ordem, faz com sabedoria, faz com respeito com as pessoas. Com honestidade. Porque esse país aqui tem muita chance de melhorar. Muita chance. País rico, vamos dizer, né? País rico, país que tem tudo. Você viu, você chegou lá na minha oficina. Minha oficina, galera, é uma oficina simples, né? É. Eu já ouvi, eu já tive que ouvir os caras dizer que é boca de porco. Que, ó, o naipe dessa oficina. Mas... Por isso que Deus nos fez com dois ouvidos, né? Exatamente. Porque entra aqui e sai aqui. Não. Agora. Não tem nada que falar, não. A piscina é boa. Eu dou o resultado. O importante é o resultado, né? O resultado. E o resultado está aí, ó. 19.3. Ó, KM2 para o Brasil. Mais uma vez, emplacando, né? Emplacando aqui. Hoje eu estou recebendo chancela de reconhecimento de... Carlos Alberto. Do seu Carlos Alberto e a cidade? Da de Bernardino de Campos. Ó, chancela de reconhecimento de Bernardino de Campos. São Paulo. São Paulo. Muito obrigado, galera de Bernardino de Campos. O seu Carlos está aqui, ó. Valeu mesmo. Obrigado por ter esperado, ter aguardado ali. Obrigado por não ter julgado o livro pela capa. Está saindo. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Que... Ele falou assim, olha que privilégio que eu tenho. Estou sendo atendido pelo dono da empresa. Da empresa. Verdade. E as pessoas ligam lá na KM2 lá e falam assim, ó. Mas é o Luiz que vai fazer, né? Exato. É, eu mesmo que vou fazer. Eu vou dar o maior talento no seu carro. Então, vou me esforçar, vou me empenhar para dar um resultado. E a minha opinião sincera, a minha opinião sincera para você. Vem conhecer o KM2. Vem conhecer o KM2. Você vai gostar. Não é? Boa. É KM2. KM2. É a família de casuleiro. KM2 para o... Brasil. E vamos chegar, galera. Telefone é 011-95708-7471. É mensagem do WhatsApp, tá bom? Mensagem do WhatsApp. Valor do aparelho, R$ 1.200. Pode parcelar, Luiz? Parcela em cinco vezes. Ah, Luiz, eu vou pagar a vista. Tem desconto? Tem. Vai pagar R$ 1.000. Beleza? Tem um agendamento. A nossa agenda está para junho. Ele viu o rapaz que veio no Hilux agora lá. Está agendado para julho e pediu encaixe. Exato. Não foi? Pediu encaixe. Então, assim, você está ligando lá, fala que não consegue ligar. Não consegue. Meu amigo, tem uma fila de gente. Graças a Deus. O trabalho está sendo feito com honestidade, seriedade. Então, estamos prosperando. Estão montando as equipes aí para poder atender todo mundo, né? Mas é KM2 para o Brasil. E vamos chegar com ordem e progresso nesse negócio. Valeu, gente. Valeu. Vou responder mais algumas pessoas aqui. Deixa eu ver. Edmilson. Santana. Sou de Mariana, Minas Gerais. Tenho estilo Schumacher .8. Dá para fazer, meu amigo? Pode vir que esse carro aí faz. Boa tarde. Quando vocês vêm para Macaé... Ah, nem vou falar que eu não vou para Macaé tão cedo, né? Estamos com pandemia. Flávio Rabelo. Boa tarde. Vocês fazem na Vera Cruz? Ainda não fazem. Estamos em desenvolvimento para a Vera Cruz. Marcos Silva Santos. Ficaria bom esse aparelho no Sandero, ano 2020? Fica. Tem aparelho 2020, 2021 aí feito. Salviano Martins, KM2. Tem como pôr no Civic só gasolina 2007? Tem. Tem sim. João Marcos, Meriva 1.4. Serve? Serve. Bom, galera. O Evandro Cássio... Está vindo para Recife quando? Estou precisando para S10 gasolina. Está 5,50. Está bronca o tanque. 81 litro. Vem logo. Meu Deus. Eu queria tanto estar em todos os estados, em todo lugar. Mas a gente está na pandemia. Então, infelizmente, a gente não consegue sair daqui. Por hora. Temos que ter muita cautela aí. Mas é isso aí. Vai aguardando. Vai chegar na tua cidade. É KM2 para o Brasil. Estamos avançando. Cada dia. Dia. É vídeo todo dia. Todo dia. Até esse povo vim lá da minha cara. Será que vim lá da minha cara? Não é nada. Ele vim lá quando ele vê o posto de gasolina, né? Aí lembra de mim, né? É. Vai lembrar. É isso aí. KM2 para o Brasil. Um abração, galera. Deus abençoe a todos. É KM2. Eu vou pôr esse vídeo mesmo no YouTube. A galera do YouTube, um abraço para todo mundo que aí acompanha o nosso serviço no YouTube. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal para receber as notificações. No Facebook também. No Instagram. É KM2 para o Brasil. E vamos que vamos. Deus abençoe. Amém.